Você já deve ter reparado que agora quando a gente vai fazer o upload de um vídeo no YouTube, uma das etapas antes de publicar o vídeo lá no Elementos do Vídeo, aparece essa novidade aqui, adicionar legendas. Bom, ter a opção de colocar legenda nos vídeos do YouTube não é uma novidade, a gente já podia usar esse recurso antes, clicando em legendas lá no estúdio e clicando no vídeo que a gente queria adicionar a legenda. A novidade é que agora essa opção tá aparecendo aqui nas etapas antes de concluir a publicação do vídeo. E aqui diz, adicione legendas ao seu vídeo pra alcançar um público maior. Não é novidade também que o YouTube tem muito interesse que a gente adicione legendas nos vídeos. E sabe por quê? Uma pesquisa no site Digiday mostrou que 85% das pessoas assistem aos nossos vídeos nos feeds das redes sociais sem som. Além disso, as legendas ajudam os mecanismos de busca a entenderem sobre o que se trata o seu vídeo e isso faz com que os seus vídeos sejam rastreados com mais facilidade e sugerido pra mais gente. Os vídeos com legendas são melhores colocados pelo YouTube. Tem muita gente que não gosta de assistir vídeos sem legenda, ou às vezes estão assistindo no ônibus, no trem e não tem fone. Se o vídeo tem legenda, dá pra assistir numa boa. Outra coisa, no Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas surdas. Por isso, o próprio YouTube incentiva a criação de legendas pra alcançar esses espectadores surdos, deficientes auditivos ou que falam em outros idiomas. E o YouTube vai gostar mais de você se você fizer isso e te sugerir mais vezes pra mais pessoas. E não só as legendas no seu próprio idioma, mas também vídeos traduzidos, também tem um alcance de um público muito maior de qualquer lugar do mundo, trazendo mais visualizações, engajamento e chamando a atenção do algoritmo pro seu canal. Olha só, se eu entrar aqui no estúdio, na aba público de um vídeo que eu postei com legenda em 5 línguas e clicar em ver mais em principais idiomas e legendas, me mostra que mais de 360 mil pessoas assistiram sem legenda, ok? Mas mais de 35.700 pessoas assistiram com a transcrição em português, que é aquela legenda criada automaticamente pelo YouTube. Quase 6 mil assistiram em português com a legenda que eu inseri, mais de 4 mil assistiram com a legenda em inglês, quase 1.500 em espanhol, 177 em francês, 165 em italiano e 14 em alemão. Ou seja, 47.538 mil pessoas assistiram o meu vídeo usando a legenda, tanto em português quanto em outras línguas. Então vale muito a pena. Além de tudo isso, as legendas nos vídeos passam a ideia de ser um vídeo bem feito, mais profissional e de qualidade. É aquele tipo de detalhezinho que pode mudar completamente a experiência de quem usa a plataforma. E já não aconteceu com você de você tá rolando ali no feed e de ir em algum vídeo começar sem som. Mas aí você começa a ler a legenda e se interessa. E às vezes um vídeo que você não iria assistir te envolve e você acaba assistindo ele inteiro. Comigo acontece direto. Então isso aumenta as chances de mais pessoas assistirem seus vídeos até mesmo sem querer. Então colocar as legendas em todos os seus vídeos só traz benefícios pra você. Claro que dá um trabalhinho a mais, mas vale a pena. E como a gente pode transcrever pra inserir as legendas? Então clicando lá em adicionar legendas, o YouTube te dá 4 opções. Enviar arquivos, sincronização automática, digitar manualmente e traduzir automaticamente. Pra você enviar um arquivo com legenda ou closed caption, o YouTube aceita formatos de arquivos básicos, avançados e arquivos de transmissão. Clicando aqui no ponto de interrogação e depois em saiba mais, ele te direciona pra página de suporte do YouTube que te dá todas as orientações bem detalhadas, como o nome do formato, a extensão de arquivo e outras informações importantes. E tem várias formas de você conseguir a transcrição do seu vídeo pra inserir a legenda. Você pode pagar alguém pra fazer isso pra você. Você pode pagar um site que disponibiliza esse serviço pra você como Gglot. Ou pode fazer você mesmo sem gastar nada de forma automática e profissional com o programa JDownloader. JDownloader, que é um programa gratuito e te disponibiliza a transcrição automaticamente e depois te disponibiliza o arquivo no formato que o YouTube aceita com todas as marcações e detalhes certinhos. O JDownloader é o programa que eu uso. Se você quiser saber passo a passo como usar esses programas pra fazer a sua transcrição, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você assistir quando esse vídeo terminar. Porque você ainda precisa saber quais são as outras opções que o YouTube disponibiliza pra inserir legendas. Aí tem a opção de sincronização automática, que você só pode usar no idioma original do vídeo, que usa a tecnologia de reconhecimento de fala e cria as legendas automaticamente. Mas como as legendas, nesse caso, são geradas por algoritmos de aprendizado de máquina, as legendas não saem perfeitas e podem acabar comprometendo a qualidade delas. Pode ser que algumas expressões e palavras como gírias, nomes e outras coisinhas típicas não sejam transcritas da maneira correta, porque podem não ser reconhecidas corretamente. Além disso, se o vídeo for muito longo, o YouTube não recomenda esse tipo de transcrição em vídeos com mais de uma hora de duração. Se tiver muitas vozes, além da sua, sobrepondo o vídeo ou se o áudio for de baixa qualidade, tudo isso interfere na transcrição. Mas dá pra ir corrigindo também esses erros manualmente. Outra opção é digitar a legenda manualmente enquanto assiste o vídeo na própria plataforma do YouTube. E se você quiser colocar legendas em outros idiomas pra alcançar outros públicos que não falam a sua língua como eu faço, Se você colocar primeiro a legenda da língua original do vídeo, você pode usar essa ferramenta aqui de traduzir automaticamente pra outras línguas. Eu fico por aqui, obrigada por assistir, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.